Fala, nação rubro-negra! O Flamengo treinou nessa segunda-feira no Ninho do Urubu, de olho na partida contra o Goiás, na terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado por conta dos jogos do Flamengo na Libertadores, lá no Equador. E o treino contou com uma novidade, a volta do auxiliar técnico Jordi Guerreiro, que tinha ficado de quarentena por conta da Covid-19. Vamos ver as imagens exclusivas do treino aqui na Flá TV. Vem com a gente, nação! 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 Então é isso, nação! Fim do treino, espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque nessa terça-feira tem transmissão ao vivo de Flamengo e Goiás em áudio, pré e pós-jogo direto do Maracanã com imagens na Flá TV, valeu? Lembrando que o Flamengo tem 5 jogos em 13 dias, então a vitória é muito importante para a gente amanhã. Acompanhe aí na Flá TV, Flá TV é mais Flamengo para você, valeu? E aí,vão! E aí,vão! Jair, 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 Jair. A CIDADE NO BRASIL